Gente, e sábado foi dia de empresários e consumidores, Três Lagoentes, se mobilizarem junto à campanha nacional do Feirão do Imposto. Dezenas de produtos foram vendidos com tributação zero, viu? A gasolina e a carne bovina foram os primeiros itens a se esgotarem. Quem passou pelo Jardim Primaveril próximo ao Exército, nas primeiras horas da manhã de sábado, percebeu que uma longa fila de carro começou a ser formada. O motivo disso? Consumidores interessados em garantir a compra de produtos sem nenhuma cobrança de imposto. Esse foi o Feirão do Imposto, que comercializou venda de dezenas de produtos sem tributos. O casal Franciella e Richard deixaram para ir um pouquinho mais tarde e não conseguiram comprar o voucher da gasolina e nem o da carne. Então vocês chegaram para comprar a gasolina e vão ficar com o kit de churrasco? Vão ficar com o kit de churrasco, para aproveitar o final de semana. Você sabe quanto que você está fazendo de economia? Não, não fiz os cálculos ainda, mas pelo jeito é bastante. Porque os tributos aqui na cidade é muito caro. Sempre quando é para ajudar a população, a gente tem que sempre apoiar. Porque assim a gente fica sabendo o quanto que a gente paga de imposto, né? Essa carga tributária é muito grande. A ação é realizada em Três Lagoas pelos empresários da AGE, a Associação de Jovens Empresários e Empreendedores. E tem como objetivo fazer com que a população reflita sobre a influência dos impostos sobre as mercadorias. A ideia é mostrar para a população como os produtos poderiam ser mais baratos se não fosse a carga tributária. A gente fala aqui que o produto é uma isca para atrair o consumidor, para a gente poder estar fazendo essa conscientização. O intuito desse evento é a gente mostrar para a população que a gente precisa se unir por uma reforma tributária justa, porque nós pagamos uma carga tributária muito alta no nosso país e a gente não tem um retorno desse investimento que a gente faz durante o ano inteiro. Então a gente não tem escola de qualidade, a gente não tem ensino, não tem segurança de qualidade. O que a gente precisa mostrar para quem está lá em cima nas decisões? E a gente precisa mudar essa realidade porque o empresário paga essa conta alta, porque aqui no Mato Grosso do Sul ainda existe uma bitributação, paga na entrada e na saída do produto. E isso reflete no bolso do consumidor, porque o consumidor paga mais caro no produto, ele consome na cidade vizinha, ele enfraquece o comércio local, ele desestimula o investimento do empresário. Então hoje a gente quer mostrar que a gente precisa mostrar essa realidade, atrair a população para nos dar apoio nessa empreitada, porque essa luta é de todos nós. O evento nasceu em 2002 em Santa Catarina com o propósito de disseminar a informação tributária de forma simplificada à população. Mas a ação só tornou-se mais conhecida nacionalmente em 2012 com a aprovação da Lei do Imposto na nota, que obriga todos os estabelecimentos a incluir nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado de impostos pagos. Atualmente o feirão do imposto é realizado em 24 estados e em mais de 100 cidades do Brasil, inclusive em Três Lagoas. Esse é um evento encabeçado pelo CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, da qual a AGE é filiada. Então nós fazemos uma extensão desse evento, que acontece essa semana em mais de 160 cidades e mais de 16 estados do nosso país. Por quê? É um movimento de conscientização, é um movimento forte que ele precisa tomar mais força com toda a população para que a gente consiga resultados lá em cima, na bancada. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a estratégia foi a venda de vouchers no formato drive-thru. Era só passar, comprar e até o estabelecimento trocar pelo produto. Cada pessoa podia comprar no máximo um voucher de cada comerciante. Mas quem estacionava e descia para comprar, um por vez conseguia também ser atendido. A segurança que a gente pôde proporcionar para o consumidor hoje da maneira drive-thru foi bem tranquilo, tendo a organização do departamento de trânsito do município, uma empresa de sanitização, todos os protocolos de biossegurança. Então o consumidor chegou aqui, foi atendido rapidamente, sem descer do carro, pegou o voucher do produto e saiu. Então a gente conseguiu ter um êxito muito bom. Pena que a maior atração da população era a gasolina e a carne, não a informação. O pessoal se evadiu rapidamente quando acabou essas mercadorias. Mas a gente conseguiu atingir aí uma boa parte da população.